Quem não está vendo que o Brasil precisa conjugar os seus verbos de luta nas instâncias governamentais? Quem não está vendo que o Brasil precisa de mulheres de poder? Muitas. Muitas mulheres. Quem não está vendo que as vozes que falam da periferia, que falam de questões de gênero, que falam das mulheres, que falam de direitos humanos, são perseguidas, historicamente perseguidas no Brasil. Existe, historicamente, uma tentativa de silenciamento dessas vozes. Quem não está vendo isso? Quem não está vendo que o Brasil precisa reconfigurar noções básicas? O que são as noções básicas? Noções básicas de democracia, noções básicas de direitos humanos, noções básicas de justiça social. Quem não está vendo isso? Eu estou vendo isso. Eu espero que você também esteja vendo isso. E é por isso que eu apoio, eu apoio plenamente a pré-candidatura de Áurea Carolina, a deputada federal. A gente precisa dar espaço e criar espaços para vozes como a de Áurea. A gente precisa ter certeza que vozes como a voz de Áurea tenham espaços de ação. E é por isso que eu apoio a Áurea. Áurea, bora lá!